Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse link pra estar inscrevendo-se no canal, é muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a muitas questões comentadas do exame de insuficiência, de concurso público, enfim, onde tiver contabilidade você vai poder estar estudando de forma gratuita e estar estudando bem aí na carreira. Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de insuficiência de bacharel, a primeira prova do ano de 2014, a questão foi a 22, o assunto é a contabilidade de custos, então vamos estar resolvendo ela aí juntos. Uma empresa industrial apresentou os seguintes dados referentes a um mês de produção, aí tem lá os produtos em elaboração, seu saldo inicial, seu saldo final, produtos acabados, seu saldo inicial e final, e foram contabilizados no período dos seguintes gastos, aí tem os gastos em consumo de matéria-prima, mão de obra direta, imposto sobre as vendas, gasto gerado de fabricação, tá aqui os seus respectivos valores, e com base nos dados acima, é correto afirmar que o valor apurado como custo dos produtos vendidos no período é D, aí tem 4 alternativas, a gente tem que estar encontrando aí o valor do CPV, o custo dos produtos vendidos. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem fazer aí na sua casa, né, com calma, depois, em seguida, você dá o play de novo, que eu vou estar mostrando a resolução passo a passo, como que foi feito. Então, vamos lá, fazer o exercício. E aí galera, pausaram o vídeo, tentaram fazer, né, vamos então fazer aqui junto, mostrar a resolução e o passo a passo. O que a gente tem que estar fazendo primeiro para estar resolvendo esse exercício? Primeiro passo aí é estar conhecendo a fórmula do CPV, né, a gente tem que estar conhecendo essa primeira fórmula aqui, né, que é o CPV, custo dos produtos vendidos, é igual estoque inicial de produtos acabados, né, estoque inicial de produtos acabados, mais o CPA, que é o custo dos produtos acabados, menos, né, o estoque final de produtos acabados. Então, aqui eu abreviei, né, IPA é estoque inicial de produtos acabados, CPA é custo dos produtos acabados e EFPA é o estoque final de produtos acabados, né, o CPV é o custo dos produtos vendidos. Conhecendo essa fórmula aqui, né, a gente tem que estar conhecendo também a fórmula do CPA, né, que é o custo dos produtos acabados. O que é o custo dos produtos acabados? Ele é igual a IPL, né, que é o estoque inicial de produtos em elaboração, mais o CPP, que é o custo de produção do período, menos o FPEL, né, que é estoque final de produtos em elaboração. Então, CPA é igual a estoque inicial de produtos em elaboração, mais CPP, menos estoque final de produtos em elaboração. E tem que estar conhecido também o CPP, né, que é todos os custos aí do período, né. Sabendo isso, a gente vai começar pelo nosso CPP. Qual que é o nosso custo de produção do período? Ele vai ser a soma ali do consumo de matéria-prima, de R$1.980,00, mais R$890,00 da mão de obra direta e mais R$670,00 dos gastos gerais de fabricação, né. Imposto sobre as vendas, ele não vai entrar, né, porque isso aqui não é custo, ele é uma despesa de venda. Então, né, o CPP vai ser a soma do consumo de matéria-prima, mais a mão de obra direta e mais gastos gerais de fabricação, né, dando um total aí de R$3.540,00. Com essa informação do CPP, a gente vai jogar essa informação lá em cima da fórmula do CPA, né. A gente vai pegar ali o CPA, né, com os produtos acabados, que vai ser igual ao quê? Estoque inicial de produtos em elaboração, né, saldo inicial de produtos em elaboração no valor de R$320,00, mais R$3.540,00 que você encontrou ali no CPP e menos R$560,00, que é o saldo final de produtos em elaboração. Vamos chegar, então, nessa soma de R$3.300,00. Com essa informação aqui, você vai jogar na fórmula de cima, né, que é o CPV. Como vai ser o nosso CPV, o custo de produtos vendidos, que é o que o exercício está perguntando pra gente. Ele vai ser o estoque inicial de produtos acabados, que é R$930,00, mais o CPA, né, que é R$3.300,00, né, que você encontrou na fórmula de baixo, menos R$330,00, que é o estoque final de produtos acabados, né, que o enunciado fala pra gente que é R$330,00. Sendo assim, né, se somar tudo, vai chegar no seu custo dos produtos vendidos, que é o que o exercício te pergunta, que vai dar R$3.900,00. Portanto, aí, gabarito letra D de dado, né, tranquila a questão, bastava estar conhecendo essas três fórmulas e estar retirando as informações do enunciado, né, daí pra frente é só somar. Muito obrigado por assistir o vídeo, né, se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail, né, pro contabilidadeTV, robotev.com, vou ter o maior prazer em responder. Também peço que vocês cliquem nesse link aqui pra estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você vai ter acesso aí a muitas questões comentadas, material totalmente grátis, você pode estar se dando precisando de suficiência, tá vencendo aí na prova de técnico, né, onde tiver concurso público aí, você vai estar se dando bem também na matéria de contabilidade, auditoria, e tá aí, né, deslanchando na carreira. Muito obrigado e até a próxima. Sucesso aí, Deus abençoe. Valeu, fui!